Quando te vejo Saio na janela pra você olhar pra mim Quando sinto que você já nem me olha Jogo em você uma rosa de jazmim Quando te vejo passando na minha rua Saio na janela pra você olhar pra mim Quando sinto que você já nem me olha Jogo em você uma rosa de jazmim Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa Pra se viajar na proa tem que saber navegar Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa Pra se viajar na proa tem que saber navegar Quando te vejo passando na minha rua Saio na janela pra você olhar pra mim Quando sinto que você já nem me olha Jogo em você uma rosa de jazmim Quando te vejo passando na minha rua Saio na janela pra você olhar pra mim Quando sinto que você já nem me olha Jogo em você uma rosa de jazmim Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa Pra se viajar na proa tem que saber navegar Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa Pra se viajar na proa tem que saber navegar Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa Pra se viajar na proa tem que saber navegar Quando será, será, será Que a gente vai se encontrar Olha, essa vida é muito boa